Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com a professora doutora Viviane Pestfeldens, professora, doutora, coordenadora dos programas de iniciação à pesquisa e também dos trabalhos de conclusão de curso, do curso de medicina da nossa universidade. Doutora Viviane, como estão os trabalhos de pesquisa que tens participado como cientista ultimamente, como ter visto e conta para nós um pouquinho dessas pesquisas que são relevantes social e cientificamente. Olha, nesse semestre nós tivemos 40 pesquisas defendidas no curso de medicina, dentre elas oito eram orientando os meus. Nós tivemos em vários âmbitos, nós tivemos com transtorno disfórico pré-menstrual, síndrome de burnal em policiais militares, foi um estudo totalmente original, não tínhamos nenhuma pesquisa nesse sentido, com pacientes que iriam ser submetidas a consulta ginecológica, como elas estavam se sentindo, ansiedade frente à consulta, também a consulta proctológica, porque como nós estamos no curso de medicina, nós vamos associando os fatores psíquicos a essa... Espetaculares, professor. Isso. E a gente estava conversando no bloco anterior sobre essas pressões modernas, né? Em várias pesquisas a gente viu que o público feminino tem demonstrado uma ansiedade bastante alta. Sempre nas pesquisas estão apontando maior ansiedade no público feminino. A que atribui isso, professora? Eu acho que a quadrupla, quíntupla jornada que as mulheres enfrentam, eu admiro muito a mulher, o ser feminino, porque realmente ser mãe, ser esposa, ser profissional, ser dona de casa, né? E essa inserção da mulher na sociedade do trabalho, definitivamente agora, num círculo que eu chamo de círculo virtuoso, ao invés do círculo vicioso dos homens, também pode representar um atributo a mais nessa multiplicidade de tarefas da mulher, né, professora? É, eu acho que é um ônus e um bônus, né? Lutamos tanto para ter nosso espaço, para nos igualarmos no trabalho, né? E ao mesmo tempo isso traz uma carga muito grande, porque a gente não deixa de ter os outros papéis, a gente continua tendo. E eu falo um pouco até por mim, porque realmente eu me cobro bastante para ser uma boa esposa, uma boa mãe, eu acho que isso é família, tudo que eu pesquiso tem que ser aplicado, né? E eu vejo isso com as minhas filhas, o quanto é gratificante realmente ver que a educação está fluindo de maneira legal com esse empenho. Mas é uma pressão muito grande social, né? Eu até quero te fazer um convite, doutora Viviane, para você trazer esses seus orientandos de TCCs da medicina, para que nós possamos entrevistá-los aqui. Nós poderíamos pensar numa programação lá para o mês de agosto ou setembro, tu podes indicá-los e a gente faz contato com eles, a gente vem aqui para falar das suas pesquisas junto contigo, com a força orientadora. Com certeza, com certeza. Doutora, uma das coisas que a mim intriga muito é o TDAH. TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Normalmente, as crianças estão em um ambiente escolar e aí se observa que são atribuídos a eles, não, a criança tem déficit de atenção, déficit de atenção, déficit de atenção e hiperatividade. Mas, às vezes, não é o ambiente em comum, o ambiente que não é muito salutar. Não pode gerar esse tipo de inquietude, de descontentamento da criança pequena, doutora? Eu vou esperar que tu responda, mas antes eu posso fazer a pergunta da semana? Claro. Bom, nós estamos entrevistando uma psicóloga, uma doutora em psicologia, uma mestre em educação, uma graduada em psicologia. A pergunta da semana para você hoje é a seguinte. Quem foi e onde nasceu Carl Gustav Jung? Quem foi e onde nasceu Carl Gustav Jung? Se você responder telefonando para o 3621-3434, falando com a Priscila, falando com quem lhe atender naquele momento exato e responder a essa pergunta, você vai ganhar vários brindes do Ciência e Pesquisa e da Ligaria e Papelaria Marielle, Agendas, Jogos Infantis, mais organizadores de mesa, enfim, um conjunto de prêmios. Ok? Aguardo a sua ligação, então, para que você responda a essa pergunta da semana. Doutora Viviane, para você não vale, é claro. Não vale. Diga-me, então, o déficit de atenção é uma coisa que realmente aflige ou em alguns momentos pode ser um falso positivo? Nós temos que ter muito cuidado porque realmente estamos diagnosticando muito, né? Antigamente não falávamos muito disso, hoje se diagnostica muito. Para fazer um diagnóstico de TDAH é preciso uma equipe multi-interdisciplinar, na verdade. Não é assim com um simples, olha, ele é muito ativo, ele corre muito, não é assim. E tem outro equívoco que muitas vezes as pessoas cometem, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eles, na verdade, não necessariamente estão associados, ele pode ter só déficit de atenção ou só hiperatividade. Então, precisa consultar uma equipe mesmo, um psicopedagogo, um neurologista, fazer os exames necessários. Uma neuropsicóloga seria muito interessante também, porque ela tem testes específicos para fazer em relação a isso. E principalmente em conjunto com a professora da escola. Porque, na verdade, né, doutora, as medicações para criança nessa idade são, para o TDAH, são muito fortes em alguns momentos. Então, tem que ter esse cuidado com muita certeza, né, doutora? É, quando diagnosticado, a medicação é fundamental e há uma melhora muito significativa da criança. Doutora Viviane, lamentavelmente o tempo é nosso ao gosto, faltam menos de duas minutos para o encerramento do programa. E eu queria lhe agradecer por ter aceito o convite de estar conosco no Ciência e Pesquisa. Refaça o convite para que voltes aqui com os teus alunos pesquisadores e voltes também daqui a alguns meses para falarmos mais das suas pesquisas. E também daquela pesquisa da revista Superinteressante, que foi capa nacional. Eu deixo, então, os microfones de Ciência e Pesquisa, doutora, para a tua fala final. Eu gostaria de agradecer imensamente, acho tão importante ter um programa que realmente fale para a população o que é a Ciência e Pesquisa, né. Porque os dados, o que seria de nós aqui falando informações que a gente não tivesse certeza da fidedignidade delas. E a gente só tem certeza da fidedignidade pela pesquisa. Então, eu acho que isso é super importante para a população ter realmente conhecimento de quando os dados são fidedignos, são feitos com rigor científico, eles podem ser muito melhor explorados. Bom, e a sociedade ganha muito com isso, né, doutora? Com certeza. Doutora Viviane, muito obrigado pela tua presença. E aí eu queria atestar e ratificar as tuas palavras, dizendo que a comunicação também é fundamental na pesquisa, né. Nenhum pesquisador, por mais brilhante que seja, se não comunicar os resultados da sua pesquisa, ele acaba sendo, está ficando no anonimato, né. Com certeza. Muito obrigado, foi um grande prazer tê-la conosco. Obrigada também, igualmente. Foi com muita honra a professora doutora Viviane PS Feldens, professora do curso de medicina e de outros cursos da nossa universidade, coordenadora dos projetos de iniciação à pesquisa e dos TCCs da nossa Unisul. Você precisará rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas à doutora Viviane Feldens no e-mail ciência.pesquisa.unisul.br. Gostaria de agradecer a todos que fazem o Ciência e Pesquisa nos bastidores, hoje em especial ao Kelvin, a Daiane que nos coloca no blog, ao Sérgio Souza que faz a coordenação técnica do programa Ciência e Pesquisa, enfim, todos que participam direta e indiretamente do nosso programa, e você que especialmente nos recebe semanalmente em seus lives. Um grande abraço e até a próxima semana com mais um Ciência e Pesquisa Com Certeza. Música